A Igreja está linda Aleluia Queridos O desejo de Deus Sempre é se manifestar no nosso meio É por isso que A palavra diz que onde estiverem Dois ou três reunidos no meu nome Eu estou no meio deles Agora ele não vem para passear Ele não vem para passear Hoje Algumas coisas vão acontecer aqui E eu quero que você fique com seu coração Com expectativa Vou pregar uma mensagem simples Poderosa O Evangelho puro e simples Mas eu quero que você preste atenção No que vai ouvir E depois Nós vamos deixar o Espírito Santo se mover No nosso meio Como Ele quiser Eu confio no Espírito Santo Vamos orar? Pai eu te dou graças pela tua palavra Espírito Santo O Senhor sabe que É o Senhor que eles querem É aquilo que o Senhor pode fazer Porque se o Senhor não estiver aqui Não vai acontecer nada Eu confio na tua inspiração Espírito Santo Eu confio na tua unção Espírito Santo Eu confio no mover do Espírito E eu te dou graças por isso No nome poderoso de Jesus Amém Aleluia Aleluia Abre a sua Bíblia aí no livro de Mateus Capítulo 8 Versículo 1 Mateus 8, 1 Glória a Jesus Glória a Jesus Enquanto você está procurando aí Deixa eu dizer algo O que Jesus veio fazer aqui? O que Ele veio fazer aqui? Por que Ele veio? Ele veio nos salvar Mas nos salvar do que e por que? Porque o homem pecou no jardim do Éden E perdeu A comunhão com Deus Perdeu a vida com Deus Perdeu todos os privilégios com Deus Perdeu tudo E dessa forma E dessa forma entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte E a morte passou a todos os homens Porque está escrito Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Mas a Bíblia diz que Foi por um homem que entrou o pecado no mundo E ela diz Que da mesma forma É por um homem que vem a nossa salvação A miséria A morte A morte E todos os tipos de enfermidades Moléstias Que está oprimindo a humanidade Entraram Naquele dia Naquele dia no Éden No mundo Nunca foi o plano de Deus Que essas coisas viessem contra nós E por isso ele mandou Jesus em resgate De nós Para nos livrar Nos libertar Nos transformar Eu quero pregar uma mensagem de cura hoje Porque As doenças e as enfermidades Têm assolado o ser humano E mesmo que você não esteja doente hoje Eu peço para você Ouça essa mensagem Porque isso pode proteger a sua vida Dos males do diabo Então presta atenção Não quero que ninguém fique de fora disso agora Não converse com alguém do lado Não Fica de olho em mim Porque eu vou estar de olho em você Não para te julgar Porque eu quero pregar Olhando nos rostos de cada um aqui Amém? Vocês encontraram Mateus? Capítulo 8 Versículo 1 Diz Assim Ora Descendo ele do monte Grandes multidões Os seguiam É Jesus, ok? E eis que um lembroso Tendo se aproximado Adorou-o dizendo Senhor Se quiseres Podes purificar-me Imagina o Pavor O terror De um leproso Desesperado E Jesus Estendendo a mão Tocou-lhe Dizendo Quero Fica limpo E imediatamente E imediatamente Ele ficou limpo Da sua lepra Disse-lhe Então Jesus Olha Não digas a ninguém Olha para mim Você sabe O que acontece com ele Ele tem que ser afastado Da sociedade Ele tem que ser afastado Da casa dele Ele tem que ser afastado Do trabalho dele E ele tem que ficar lá Junto com as pessoas Que tem lepra Não Ele não pode mais estar com os filhos Não pode mais estar com a esposa Não pode mais estar com a família Não pode mais trabalhar Ele tem lepra E agora E agora o que acontece Além do sofrimento físico Terrível Aquelas coceiras Aquelas coisas Aquelas feridas Ainda tem um sofrimento psicológico Que é estar afastado De tudo e todos Esta era a circunstância Desse homem Leproso Que olha Jesus E ele Por algum motivo Ele ficou sabendo Que Jesus Podia curar Porque ele disse Senhor Se o Senhor quiser O Senhor pode me purificar Ele sabia Que Jesus Era capaz De curar Mas ele não tinha certeza Se era vontade de Jesus Curá-lo Por isso ele pergunta Ele sabe Jesus é capaz Eu vi tantas curas Ele deve ter ouvido Falar de tantas curas De tantas coisas Que Jesus fazia Naqueles dias Que ele apontou Para ele E disse Se o Senhor quiser O Senhor pode me purificar E qual foi a resposta De Jesus? Quero Não Jesus não pensou nada Ele só respondeu Rapidamente Quero Quero Eu fico pensando Eu fico pensando Nos nossos dias Como seria Isso Porque a cabeça Do ser humano Era Naquela época Como é nos dias de hoje As pessoas não tem certeza Se é a vontade De Deus curar elas Se é a vontade De Jesus curá-las Eles não sabem Eles acreditam Eles sabem Que Deus Pode curar As pessoas sabem Que Deus Pode curar Porque Ele é Poderoso Mas elas não tem Muita certeza Se é a vontade Dele Curar as pessoas É por isso Que Ele perguntou Como muitos Também perguntam Senhor Se o Senhor Quiser O Senhor Pode me curar A resposta De Jesus Mostra Ou deveria Mostrar Para nós A vontade De Jesus De curar E Jesus Disse Eu não vim aqui Ele falou isso Eu não vim aqui Fazer a minha Vontade Mas eu vim fazer A vontade Daquele Que me Enviou Então quando Ele Responde Eu quero Ele está Dizendo o que? Que a vontade De Deus É que você Seja curado Eu quero Seja limpo Seja curado Queridos Esse capítulo 8 É um capítulo lindo E eu quero mostrar Muitas coisas nele Para você Segue comigo agora No versículo 5 Preste atenção Tendo Jesus Entrado em Cafarnaum Apresentou-se-lhe Um centurião Implorando Senhor O meu criado Jaza em casa De cama Paralítico Sofrendo Horrivelmente Mais um caso De alguém Que está sofrendo Horrivelmente Jesus 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 lhe disse Eu irei Curá-lo Mas o centurião Veja 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 Preste atenção Olha para mim O homem fala assim Senhor O meu criado Jaza em casa Paralítico E violentamente Atormentado Jesus responde Eu vou curar ele E o homem Tenta parar Jesus Não Calma Jesus Calma Calma Espera aí O senhor não entendeu Calma Próximo Próximo O centurião Porém replicou-lhe Senhor Eu não sou digno De que entres Debaixo do meu telhado Mas somente Dize uma palavra E o meu rapaz O meu criado Será curado Há de ser curado Somente manda uma Palavra Pois também Eu sou homem Sujeito a autoridade Tenho soldados As minhas ordens E digo a este Vai E ele vai E digo ao outro Vem E ele vem E digo ao meu servo Fazem isto E ele o faz Ouvindo Jesus Admirou-se E disse-lhes E disse-lhes Aos que o seguiam Em verdade Eu vos afirmo Que nem mesmo Em Israel Eu achei Fé Como esta Digo Digo-vos Digo-vos porém Que muitos virão Do oriente E do ocidente E tomarão lugares A mesa Com Abraão Isaac e Jacó No reino dos céus Ao passo que os filhos Do reino Serão lançados Para fora Nas trevas Ali haverá Choro e ranger De Deus Então Jesus Diz Ao centurião Vai-te E seja feito Conforme a tua fé E naquela Mesma hora O seu servo Ficou curado Nós temos Um caso Anterior Onde um leproso Sabe que Jesus Pode curar Mas não tem certeza Se ele quer curar Então ele pergunta Se o senhor quiser O senhor pode me curar E Jesus disse Mas eu quero Fica curado E depois chega agora Um centurião Rogando para ele assim Senhor O meu criado Jaza em casa Paralítico Violentamente atormentado Jesus diz De pronto Eu vou curar ele Eu não sei como você Olha para isso Eu não sei como você Enxerga isso Mas nos nossos dias Não é assim Nos dias em que vivemos Nós Às vezes Ouvimos as pessoas Orando Senhor Se for Por acaso Sei lá Se for da tua vontade O senhor Poderia me curar Nós Naqueles dias Jesus Estava na terra Anunciando as boas novas Então era normal Que as pessoas Não soubessem A vontade de Deus Em Jesus Mas nos nossos dias Quando nós temos Diante dos nossos olhos Palavras como esta Nós ficarmos pedindo Para Deus Se for da sua vontade Que o senhor me cure Por que? A vontade de Deus É clara E expressa Jesus Veio Para isso Pega para nós Atos capítulo 10 Versículo 38 Atos 10 38 Depois nós vamos voltar Em Mateus 8 Atos 10 38 Atos 10 38 Concernente a Jesus De Nazaré Como Deus O ungiu Com o Espírito Santo E com o poder O qual andou Por toda a parte Fazendo o bem E curando A todos os oprimidos Do diabo Porque Deus Era com ele Jesus Andou por toda a parte Fazendo o bem E curando A todos Os oprimidos De Deus Sim Não Do diabo Está escrito lá E curando A todos Os oprimidos De quem? De quem? Do diabo Curando Os oprimidos Pelo Diabo Diabo Isso significa o que? Jesus andou Por toda a parte Eu estou pregando O evangelho Simples E puro Ok? Jesus andou Por toda a parte Fazendo o Bem Não o mal Não o mal Ele disse Mais uma vez Eu vou lembrar você Que ele disse Que ele veio Para fazer a vontade De Deus De Deus Certo? E ali diz Que ele Estava fazendo O bem E curando A todos Os oprimidos Pelo Diabo Por quê? Porque Deus Era com ele Então De uma vez Jesus tentou Fazer isso E eu vou Fazer isso Também Aqui Jesus tentou Mostrar Que o mal Não é De Deus E que as doenças É opressão Do diabo Não de Deus Não Deus não põe Enfermidades Não pastor Não De jeito Nenhum Nunca Deus põe Enfermidade Nunca Deus oprime As pessoas Nunca Deus faz O mal Ali está A prova E como Deus Olha Veja que foi Deus E como Deus Ungiu A Jesus De Nazaré Com o Espírito Santo E com o poder O qual Andou por toda a Parte fazendo o bem E curando A todos os oprimidos Do diabo Porque Deus Era com ele É por isso Que alguém Pergunta Jesus Se o Senhor quiser O Senhor pode me curar Ele disse Eu quero Eu vim pra isso Eu estou aqui por isso Aí chega um centurinhão E fala Se o Senhor quiser Mandar uma palavra Ao meu Servo Será curado Ele disse Então está feito Está feito Ele está mostrando Ele está mostrando aqui A vontade De Deus Clara E expressa O que eu estou fazendo Aqui hoje Pra você Falando isso O que rouba A fé Das pessoas É pregar A incredulidade O que traz Ou gera A fé No coração Das pessoas É quando nós Pregamos pra elas As boas novas A verdadeira Mensagem Do evangelho Isso aqui Traz esperança Isso aqui Traz Salvação Salvação Em todos os sentidos Espiritual E corpo Porque foi isso Que Jesus Veio fazer Sim Sim O homem Pecou Mas em Romanos Diz Que Deus Mandou Jesus Pegou Todo o pecado Da humanidade Todo o pecado Imagina ele juntando Deus Juntando todo o pecado Da humanidade E colocando tudo No corpo de Jesus Pegando todo tipo De doenças E enfermidades Tudo Tudo que existe O que existiu O que vai existir E colocou No corpo de Jesus Aí ele pegou Todo tipo de miséria Miséria Pobreza também Porque isso é do inferno Porque quando Jesus Criou O jardim do Éden Lá tinha Tudo o que o homem Precisava Então O homem não tinha Falta de nada Ele pegou toda a miséria E colocou também Em Jesus E ele pegou também A morte E colocou em Jesus Foi por isso que Jesus Morreu Eles mataram Filho de Deus E por que ele deixou Porque ele queria Sofrer o nosso castigo E por meio disso Ele nos deu A sua vida Uma vida repleta De saúde Vida Em todos os sentidos Uma vida Próspera Você acha Que Jesus Não era próspero Alguém disse Que ele era pobre Ele se fez pobre Naquela cruz Mas quando ele estava Na terra Não tinha falta De nada Para ele Por que? Quando ele precisava De algo Pedro vai pescar E vai ter uma moeda Lá dentro Você se consideraria Pobre Se você tivesse O poder Para fazer isso? Tipo Simplesmente Você falava Para o seu filho Vai ali fora Ali O cachorro vai passar A hora que ele passar Você para ele Porque tem uma pepita De ouro Na boca dele Aí o cachorro Vem Você pega a pepita E traz para nós Aqui Você consideraria Alguém assim pobre? Esse era Jesus De Nazaré Bom Mas vamos voltar No nosso assunto O centurião Se aproxima De Jesus E diz O meu criado Veja isso O meu criado Jaza em casa Paralítico E atormentado E Jesus diz Eu irei curá-lo Mas espera Jesus O senhor Não está entendendo O senhor Nem sabe Se o meu criado Ele é pecador Porque não é assim Que a gente pensa Que Deus não vai curar Porque essa pessoa É pecadora Deus não vai curar Nós pensamos isso Ah não Por que você Não crê na cura? É porque eu cometi Alguns pecados E qual de nós Não cometeu? Se ele fosse curar O centurião Ou o leproso Ou algum de nós Baseado no nosso Merecimento Nós estávamos Enrolados Todos nós Sem exceção Todos Porque a Bíblia diz Porque todos pecaram E destituídos estão Na glória de Deus Certo? Só que não parou aí É por isso que ele mandou Jesus Para levar o nosso castigo Então quando Jesus diz Eu irei curá-lo Ele não está querendo saber Se a pessoa é pecadora Não é pecadora Se gritou com a mãe Não gritou com a mãe Ele não quer saber Ele quer saber o seguinte Eu vim para curar Então onde está ele? Não, não Manda Eu não sou digno Eu não sou digno Que o Senhor Que o Senhor vá lá Na minha casa Não Só manda uma palavra E o meu rapaz Será curado E Jesus disse Conforme a sua fé Que seja feito Aleluia 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 Vamos ler o versículo 14 agora 14 Tendo Jesus Chegado A casa de Pedro Viu a sogra deste Acamada E ardendo em febre Mas Jesus Tomou-a pela mão E a febre A deixou Ela se levantou E passou A serviu Agora ele entra Na casa De Pedro E encontra A sogra deste Artendo em febre E o que ele faz? Pega Toca na mão dela E na hora que ele toca Na mão dela Não, ele não ora Não fala nada Ele só pega na mão dela E a febre A deixa Na hora E ela se levanta E começa A serviu Jesus Não queria saber De nada Qual era A circunstância Se ela era Boazinha Não era boazinha Ele não queria saber Ele veio Curar E salvar Os que se haviam perdido Versículo 16 Diz assim Ao anoitecer Foram trazidos A ele Muitos Endemoniados E ele expulsou Os espíritos Com uma palavra E curou Todos Todos Os Doentes Vou ler de novo Ao anoitecer Foram trazidos A ele Muitos Endemoniados E ele Expulsou Os espíritos Com uma palavra E curou A todos Os Doentes Próximo Agora pode colocar O próximo E assim Se cumpriu O que fora Dito Pelo profeta Isaías Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E sobre si Levou as Nossas Doenças Que é o que eu Acabei de falar Que foi tudo Colocado nele Eu não falei isso Agora Pegaram Deus pegou tudo E colocou em Jesus Ali Está escrito ali Isso é em Isaías Capítulo 53 Que está escrito Versículo 4 e 5 Isaías 53 4 e 5 Aleluia E assim Se cumpriu O que fora Dito Por intermédio Do profeta Isaías 53 4 e 5 Mas ele Foi transpassado Certamente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E sobre si Levou as Nossas Doenças Contudo Nós o consideramos Castigado Por Deus Por Deus Atingido E afligido Próximo Mas ele foi Traspassado Por causa Das nossas Transgressões Foi por causa Do nosso pecado Foi esmagado Por causa De nossas Iniquidades O castigo Que nos trouxe A paz Estava sobre E pelas Suas Feridas Nós fomos Sarados É isso que está Escrito em Mateus 8 e 17 Para que se Cumprisse O que fora Dito por intermédio Do profeta Isaías Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E carregou Com as nossas Doenças Então o que acontece Primeiro ele curou Um leproso Se compadeceu Dele E curou Rapidamente Depois ele curou O servo Do centurião Centurião Depois ele curou A sogra De Pedro E por último Ele curou A todos Que se chegaram A ele E a Bíblia diz Isso foi Para se cumprir A palavra Que diz Ele levou As nossas Enfermidades E carregou Com as nossas Doenças Ele levou É A vontade De Deus Curar A todas Não pergunte Se ele quer Antes Você sabia Que ele podia Talvez você não tinha Certeza Como O leproso Se era a vontade Dele Mas hoje Eu estou Declarando Para você A vontade Dele Que é De curar Também Ele tanto Pode curar Como ele Quer curar Ele é Poderoso Para curar E ele E ele quer Em Mateus Capítulo 10 Versículo 8 Está escrito Capítulo 10 Versículo 8 Ele mandando Nós Fazermos isso Isso aqui É uma ordem Expressa de Jesus Para os discípulos Quem é discípulo Quem é discípulo aqui Alguns Ele diz para os discípulos Curem Os enfermos Ressuscitem Os mortos Purifiquem Os leprosos Expulsem Os demônios Vocês receberam De graça Agora Deem de graça Vocês receberam De graça Agora Deem de graça Jesus curou Todos Que vieram a ele Que acreditaram nele E agora ele nos mandou Fazer a mesma coisa Se você puder crer Nessas poucas palavras Que eu preguei Para você As enfermidades Não vencerão Mais você Ouça queridos Eu estava Acordei de manhã Bem cedo Meu filho Ele acordou Com muita febre Estava doente E eu orei por ele ali E eu saí Saí E voltei Muitas horas depois Bem tarde Quando eu cheguei O meu filho Estava no sofá Deitado do mesmo jeito Com a mesma febre Não tinha saído do lugar Eu olhei E eu olhei Aquilo Inconformado Eu falei Não Fui novamente nele Eu disse Eu já dei uma ordem Satanás Bata em retirada Enfermidade Fora Agora E ele se levantou E ele se levantou Pai Já sarei Agora eu quero Mexer no computador Na hora Na hora Agora imagina Que a cena Eu estou contando isso Para dizer isso Para você Imagina a cena Se eu tivesse chegado Se eu tivesse chegado E ele estava com a mesma febre E eu pensasse Como muitos pensam É Acho que minha febre Não funcionou Ou talvez É Acho que Deus não quis Ou talvez Eu não sei Qual o pecado Que nós cometemos Ou talvez O meu filho Cometeu Ou não sei A minha mulher Não sei Eu não sei A hora que eu fiquei bravo Com alguém Talvez Não sei Eu não sei Eu sei que não funcionou Imagina se eu tivesse Feito isso Mas não A Bíblia diz Resista ao diabo E ele fugirá De vós Se tem alguém Que tem que correr Não é você Se tem alguém Que tem que desistir Das manobras Não é você É o diabo Porque para isto O filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras Do diabo E nós Ainda estamos Desfazendo As obras Do diabo Aleluia Essas palavras Gera fé Inspira fé No coração Fé Fé Nós vamos ver Curas Hoje aqui Pessoas curadas De todo tipo De enfermidade E de doenças Eu quero que a banda suba E eu quero que você fique de pé Antes de eu orar por enfermos Eu vou liberar uma unção aqui Sobre todos aqui Aleluia Nós vamos adorar um pouco Com a banda Ok? Nós vamos adorar um pouco E depois eu vou liberar uma unção aqui A unção vai tocar você Algumas coisas vão acontecer Se prepara para algumas manifestações aí A manifestação da unção Algumas pessoas vão sentir muito quente Outras muito gelada Algumas pessoas vão sentir as mãos formigando Ok? Algumas pessoas vão sentir A barriga esquentando Algumas pessoas vão ficar com a perna tremendo Com as pernas tremendo Saiba de uma coisa É o poder Sendo liberado nesse lugar Se prepara Porque vai acontecer Eu estou acostumado com isso E depois eu vou orar pelos enfermos Mas antes eu quero que você experimente o poder A unção do Espírito Algumas pessoas serão tocadas fortemente aí nas cadeiras Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos adorar, vamos adorar Vamos todos adorar, vamos, vamos Vamos adorar Quebrantado Me achego Aos Teus pés Outra vez Tua voz Preciso ouvir Em meu coração Me adoram Me adoram Me adoram Me adoram Me entrego a Ti Ao Teu querer Me adoram Me adoram Me adoram Me adoram Um santo lugar E minha alma segura e sai Vem quando eu for Em meu coração Santo Espírito, enche-me Tua glória iluda meu ser Eu te amo, te amo Vazio eu me prosto Aos Teus pés outra vez O Teu amor constrange o meu coração Durando o meu Oh, 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 me entrego a Ti Ao Teu querer me enredo Eu, oh, um santo lugar Minha alma segura e sal Vem com o Teu povo Em meu coração Santo Espírito, enche-me Tua glória iluda meu ser Eu Te amo Te amo Vem com o Teu povo Em Teu coração Santo Espírito, enche-me Tua glória iluda meu ser Eu Te amo Te amo Eu Te amo Aleluia 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 Se prepara aí Se prepara aí Você vai ser Você vai ser tocado agora Você vai ser tocado agora Pelo Espírito Santo A unção vai tocar você Em nome de Jesus Espírito Santo Toque-os Toque-os nesse lugar Toque-os Senhor Toque-os Toque-os Em nome de Jesus Receba Receba aí Receba no seu lugar Receba no seu lugar Receba aí Entregue-os 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 Com o teu coração, com o teu coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba, receba Te amou Receba, receba 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Uh 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 Tem fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar Ei Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo nesse lugar Ei Ei Ele está fluindo Ele está fluindo Uh 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 Você está cheio Você está cheio Com leite Em nome de Jesus Ele está fluindo Ele está fluindo Ele está fluindo Ele está fluindo O Oh! 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 Uh! Vim com teu ponto em meu coração Toca, Senhor! Toca, Senhor! Ei! Fale em línguas! Fale em línguas! Fale em línguas! Fale em línguas! Eu te amo! Ei! Vim com teu ponto em meu coração Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hey, 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 hey. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Oh, oh, oh. Aleluia. 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 Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Aleluia. 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 Eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que receberam essas manifestações que eu falei. Formigamentos, ficou gelado, ficou quente, esquentou demais. Algumas pessoas que estão com a mão cheia de óleo. Eu quero que venha tudo aqui na frente. Venha aqui. Venha cá. Tem bastante gente aí, eu quero que venha aqui na frente. Você que recebeu uma dessas manifestações do Espírito. Junte-se aqui na frente aqui. Venha, 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 venha. Venha todos, todos. Não tenha vergonha não. Venha, venha, venha. Não fique com vergonha. Se você soubesse que você vai ser um canal pros outros, você viria correndo. Você vai ser um canal pros outros. Venha, venha, entra aqui. Aqui na frente. Quem está com a mão formigando aí, os dedinhos formigando? Venha também, venha. Venha, venha. Venha aqui. Aleluia. Aleluia, essas pessoas aqui tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais gente aí, tem mais gente aí. Não fica com vergonha não. Eu vou dizer o que vai acontecer. Olha só. Eu estou juntando vocês perto de mim. Porque a unção vai aumentar em vocês. E vai tocar mais gente lá atrás. É como juntar as brasas. Eu junto vocês aqui, a unção vai aumentar em vocês. E mais pessoas serão tocadas nessa igreja. Em nome de Jesus, fogo sobre eles. Fogo sobre eles. Mais! 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 Cheio! 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 com o Espírito Santo e com fogo Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo Cheia! 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 Che Cheia! Cheia! Mais cheio! Cheia! O meu coração se descreve O meu coração se descreve Se você está sendo tocado, venha para frente Ou se você quer ser tocado, venha para frente também Venha, 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 venha Ele vai tocar você Venha, venha, venha na frente Venha, venha Venha, venha, venha Venha Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ei Ei Uh 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 Um Uh Uh Um Uh Uh Que você volte a ver Volte a enxergar perfeitamente Em nome de Jesus Volte a enxergar 100% Eu estou dizendo no nome poderoso de Jesus Em nome de Jesus Cegueira Fora E o que está causando essa cegueira Fora Eu libero o poder de Deus aqui O poder de cura Em nome de Jesus Volte a ver Agora eu quero orar pelas pessoas Que estão enfermas Vocês podem continuar no mesmo espírito Mas volta para o lugar Continua na mesma oração Continua na mesma intensidade Aleluia Eu não me incomodo com o barulho não Pode continuar Se você consegue pode ir para o seu lugar E agora eu quero chamar As pessoas enfermas Elas estão cheias aqui Cheias Cheias Estão cheias Estão até molhas aqui Cheias Não pode cair Está Está segurando Ajuda ela a sentar ali Senão ela vai cair Porque o poder está muito forte Ajude ela a sentar O poder está muito forte nela aqui Muito Eu quero identificar aqui As pessoas que estão enfermas Ok Venha 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 Olha só Olha para mim Não importa qual seja a sua enfermidade Hoje Você vai ficar sem ela Ok Você vai ficar sem ela Vai ficar sem Vai voltar a ver 100% 100% É a vontade de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus É ela É Qual que é o problema? Em nome de Jesus Eu expulso essa opressão maligna Eu expulso isso Da vida dela agora Em nome de Jesus Chega Satanás Você perdeu Deixe essa vida Deixe essa vida Eu dou uma ordem agora No nome de Jesus Toda a opressão do diabo Está sendo quebrada agora Em nome de Jesus Paz 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pessoal é o seguinte Tem bastante gente Chega Pode chegar mais perto Eu não vou conseguir colocar a mão em todos Ok Não vou Mas Deus vai curar todos Ok Deus vai curar todos vocês Então se prepara aí Se prepara aí Põe a mão na enfermidade Se você puder É claro Põe a mão no local aí Se você puder Se não puder Põe aqui no peito No coração Ok Não tem problema Alguns que precisam de libertação Põe a mão na cabeça Ok Vamos lá O Espírito Santo Está muito querendo fazer isso Ele está muito querendo fazer isso Então se prepara aí Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu expulso toda a enfermidade Eu expulso toda a opressão Eu expulso toda a malignidade Eu expulso toda a doença Eu expulso toda a enfermidade Em nome de Jesus Eu ordeno que essas pessoas sejam curadas Que essas pessoas sejam livres Eu ordeno que eles sejam livres Em nome de Jesus Receba a sua cura aí Receba o toque de Deus aí Receba agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja curado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cura, 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 cura Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ei Receba a sua cura aí Receba, receba, receba Receba, receba Cura aí, receba Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ei, o Espírito Santo está tocando você Ele está tocando você Toda a dor indo embora Toda a dor indo embora Toda a dor indo embora agora Câncer, indo embora Ei, doença nos ossos Indo embora agora Ei, doença na próstata Indo embora agora Mioma Eu repreendo agora o mioma Cura em todo o corpo Cura em todo o corpo Do alto da cabeça Até os pés Do alto da cabeça Até os pés Doença no sangue Doença no sangue Sendo curada agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O poder de Deus está curando você O poder de Deus está curando você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja curado Seja curado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sejam livres Sejam livres Aleluia Aleluia Agora me ouça Agora se Se é possível Procure a enfermidade aí Senhor Senhor Olha pra mim Olha pra mim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vistas voltando agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O poder de Deus está sobre você O poder de Deus está te curando Procure aí A enfermidade aí Procure aí Quem tinha dor Foi embora Foi embora Doenças no sangue acabou O câncer já era Porque ele morreu aqui Toda doença Toda enfermidade Já era Eu estou dizendo Já era Quantos de vocês Podem agradecer a Deus Por isso? Agradeça a Deus Agradeça Diga Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Ei Ei Aleluia Aleluia A ele a glória A ele a glória Aleluia A ele a honra A ele o louvor A ele o louvor Ei Aleluia Aleluia Pode voltar para o seu lugar Aleluia Olha só Se você nunca recebeu Jesus Na sua vida No seu coração Nunca teve encontro com ele Nunca aceitou ele Essa é a sua noite Tem alguém aqui Que precisa aceitar Jesus Que nunca aceitou Onde está? Onde estão as pessoas Que nunca aceitaram Jesus? Levanta a sua mão Para eu saber Levanta a sua mão Se você quer Se encontrar com Jesus Recebê-lo hoje Uma pessoa lá É isso? Sim? Vem aqui na frente Vem aqui Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu quero convidar as pessoas Que querem aceitar Jesus A vir na frente Vem aqui para frente Venha Pode sentar os outros Vem aqui para frente Se você quer aceitar Jesus hoje Venha Não tenha vergonha não Não tenha vergonha Venha se encontrar com ele Venha Ele está chamando Ele está chamando você Ele está chamando você Venha Venha Tem essa irmã aqui Graças a Deus Aleluia Aleluia Você pode se alegrar Você pode se alegrar sim Pode se alegrar Pode se alegrar Pode se alegrar Ei Esse é o maior de todos os milagres Esse é o maior de todos os milagres Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus aqui? Mais alguém? Todos salvos aí? Tudo salvo? Só tem essa irmã? Aleluia Você é de algum culto em casa? Cadê a Maura? Onde está a Maura? Ela foi embora? Ah, entendi Eu vou chamar aqui o pastor para Orar por ela e recebê-la Onde está a Maura? Glorifico o nome do Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Quem pode vir abraçar ela aqui? Quem pode dar um abraço nela? Podia ter umas 50 pessoas para abraçar ela aqui Vem dar um abraço nela Venha Venha dar um abraço nela Venha abraçá-la Venha Vocês tem vergonha de abraçar a irmã? É Venha dar um abraço nela Vocês não estão felizes? Venha comemorar aqui Deem um abraço nela aí Aleluia Glória a Jesus É isso aí É isso aí Deus é bom Aleluia Ela recebeu a Jesus Está havendo festa no céu Aleluia A gente não Nós não podemos ficar tímido não Está havendo festa no céu Aleluia Pode sentar minha irmã Pode sentar lá Aleluia Glória a Deus Queridos 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 Eu quero agradecer a todos vocês Quero agradecer aos pastores aqui Família que me recebeu aqui Muito obrigado Pelo carinho de vocês E foi um grande prazer para mim estar com vocês Amém Eu agradeço a todos vocês Deus abençoe Eu agradeço a todos vocês Obrigado